E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita muito simples, fácil e rápida. Posta de tilápia no leite de coco. É muito simples, bora lá? Pra isso você vai utilizar a posta de tilápia, mas também pode ser o filé de tilápia ou qualquer outro peixe aí que você goste. E vai temperar o seu gosto. Eu coloquei açafrão, cominho. Você pode também colocar temperinho pra peixe. Eu tenho um e-book com vários temperos, vou deixar aqui na descrição. Coloquei também páprica, sal e vou também espremer aqui meio limão. Vou deixar aí apurando por aproximadamente 30 minutos. Após 30 minutos a gente vai levar pra panela. Lembrando que o tempero é a gosto, você coloca aquilo que você mais gosta. Pra tempero, gente, pra mim não existe regra, existe realmente gosto. Porém, sabemos que alguns sabores combinam com determinados pratos. Mas como eu disse, é a gosto. Agora, em uma panela eu vou colocar azeite e daí eu vou colocando aqui as postas de tilápia. Daí eu vou colocando uma a um. Se você quiser dar uma leve fritada, você pode fazer isso. Eu não faço, já vou colocando os outros ingredientes. Então, antes mesmo de preparar, eu já corto e reservo aquilo que eu vou utilizar que já já vou mostrar pra vocês. Então, eu coloquei todo o peixe aí. Agora, eu vou derramar o restante do tempero que ficou lá no refratário, tá? Pra dar já aquele molhinho aqui. Vou esperar dar aquela fervida e já vou colocando a cebola. Então, eu pico bastante cebola, assim, em pedaços grandes mesmo. Vou jogando por cima do peixe. E agora, a gente vai colocar o tomate. Coloca também o tomate. Tudo eu já deixei previamente cortado. Pra essa receita, eu corto em rodelas. Mas não existe regra. Também você pode fazer aí o tomate fatiado pequeno. Então, eu coloquei aí. Agora, eu vou colocar o pimentão. O meu pimentão, ele tava congelado, tá? Por isso que tá assim. Quando qualquer coisa que tá perto de se perder, eu já congelo. Corto e congelo. Então, coloquei o pimentão. Tampei. Esperei apurar todo esse caldo aí, que já solta do próprio peixe. Olha só. E assim, como a gente tá fazendo aqui o peixe no molho, né? Ele tá cozinhando. Nem precisa virar. Mas eu tô virando aqui pra que vocês vejam. Olha como que ele tá, ó. Ele já tá praticamente perfeito. Cozidinho aí. Agora, eu tô colocando um pouco de extrato de tomate. Porque eu gosto mesmo. Então, eu coloquei aí. Agora, é só tampar a panela e esperar apurar mais um pouco. Você observa aí que o tomate também já derreteu. Agora, eu venho com o vidrinho de leite de coco. Só é colocar por cima e esperar apurar mais um pouco. Já tá praticamente perfeito. E pra finalizar, a gente vai colocar cheiro verde. Salsinha, cebolinha, coentro. Também fica a gosto. Pra mim, o peixe tem que ter o coentro. E como uma boa nordestina, a gente ama coentro. Deixa aqui nos comentários se você prefere salsa ou coentro. Eu quero saber. E a receita já está pronta. Agora, é só servir com um arrozinho aí. Com uma verdurinha. Com o que você quiser. Fica uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E é bem simples de fazer com os ingredientes fáceis que a gente tem em casa. Sem muita complicação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. De conferir os links que estão aqui na descrição. Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreve pra receber mais vídeos. Que Deus abençoe vocês. A família de vocês. Obrigada pela audiência. E até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!